Terminou hoje em Indaiatuba, interior de São Paulo, a Assembleia dos Bispos do Estado de São Paulo. Quem tem as informações desse encontro é Rodrigo Luiz. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Boa noite, Adriana Pereira. Boa noite a toda a família Canção Nova. Isso mesmo, o encontro do Regional Suum da CNBB reuniu coordenadores de pastoral das seis arquidioceses e 36 dioceses paulistas. Este último dia, no mosteiro de Itaici, contou com uma reflexão sobre o ensino religioso, conduzida por Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo. Ele trouxe orientações recentes do Vaticano sobre a identidade das escolas católicas. Abordou pontos como o caráter confissional das escolas ligadas à igreja, seleção e formação dos professores de ensino religioso confissional. Dom Carlos destacou ainda como positivo o surgimento de escolas com formação católica, promovidas por um número considerável de novas comunidades em vários estados do Brasil. O próximo encontro do Episcopado Paulista está marcado para os dias 14 a 16 de outubro, em Aparecida.